Uma cena rara nesta final. Nosso repórter conseguiu entrar no vestiário do Vasco. O clima era tão festivo que Romário até fumou o charuto. Nossa câmera registrou cenas de descontração dentro do vestiário do Vasco após o título. Eurico Miranda passeava com o charuto cubano e dividiu o prazer com o craque Romário. Pra mim particularmente é uma coisa especial porque o meu primeiro título e com camisa de time, pra mim de clube, é o título mais importante pra mim até agora. Essa vitória foi a oportunidade que eu tive de prestar uma homenagem ao SBT. Eu acho que o SBT não esperava, não sabia. O técnico Joel Santana, bem à vontade, falou da conquista. Dois títulos em menos de um mês. Todo mundo cumpriu aquilo que nós estávamos determinados a fazer. Todo mundo educadamente cumpriu a postura tática da equipe. O Vasco foi uma equipe que jogou dentro das suas necessidades. Viola não jogou, mas comemorou. Um maracanã como esse, um palco, oferecendo todas as condições para os torcedores, para nós atletas. Onde a gente tinha que tirar proveito e graças a Deus conseguimos. O Vasco foi uma equipe que me deu muita confiança quando eu voltei agora pro Brasil nesse semestre. E eu acho que a gente tem que lutar pelo time que está. Pela qualidade que tinha, poderia até mostrar o futebol melhor, mas muito calor, o campo não ajudou. Mas o mais importante é que a gente conseguiu o objetivo. Eu vou botar o SBT na camisa do Vasco, o SBT não me paga nada. Eu vou botar o SBT permanentemente na camisa do Vasco. E o uso da imagem do SBT está sendo analisado pelo Departamento Jurídico da Inglaterra.